Do ponto de vista narrativo, o título Sormiming Games não propõe um enredo particularmente complexo. Mas não há dúvida de que os desenvolvedores prestaram muita atenção à caracterização de Avril. As atitudes da jovem, que a qualquer momento se vê tendo que decidir o destino de civilizações alienígenas inteiras, são quase sempre críveis e naturais, se considerarmos que o ponto de vista é o de uma adolescente. A história delineada pelo estudo nos leva a um futuro não especificado, onde dois terços da população da Terra foram dezimados por um cataclismo sombrio. É nesse clima de morte e decadência, em uma Londres agora reduzida a um monte de escombros, que encontramos a protagonista Avril e sua inseparável amiga Mia. Sem se perderem frescuras, apenas alguns minutos serão suficientes para transformar o que começou como uma simples incursão em uma aventura que mudará para sempre o curso de suas vidas. Duas pedras mágicas, combinadas com tantas divindades, serão suficientes para dar vida a uma viagem pelo cosmos, na tentativa de restabelecer o equilíbrio perdido e assim salvar a Terra. Direta e precipitada, desprovida de frescuras desnecessárias e voltas de frase desnecessárias, a história que serve de moldura para a jogabilidade de Batora. Lost Heaven certamente não surpreende pela originalidade do plano de fundo, mas tem do seu lado uma escrita seca e eficaz, capaz de dar também algumas pequenas reviravoltas, que na segunda metade da aventura conseguirão minar parcialmente a aura de previsibilidade difundida pelas premissas iniciais. Quando falamos de decisões, fazemos isso por causa da presença de certos pontos da história, momentos em que Avril se depara com duas opções diferentes que têm consequências no nível da trama. Por um lado, é apreciável a forma como as escolhas são estruturadas, bem pensadas e com o objetivo de colocar o jogador numa posição difícil, sem propor a clássica encruzilhada entre o certo ou o errado. O próprio tutorial afirma que não existem decisões certas ou erradas, apenas consequências diferentes. O problema é que as repercussões em eventos futuros são limitadas e cada uma das escolhas serve apenas para ouvir alguma linha de diálogo diferente e às vezes, enfrentar uma sessão de jogabilidade alternativa. A tendência da narrativa sem flashes particulares e com algumas reviravoltas bastante telefonadas é a mesma independentemente da posição assumida pelo protagonista e, apesar da presença de um indicador de alinhamento no menu, essa mecânica parece irrelevante mesmo no final. Os dois finais diferentes, que realmente apreciamos por causa de suas nuances, podem ser ativados independentemente do caminho percorrido anteriormente. Cada oponente é distinguido por uma das duas cores e sofre muito pouco dano se for atingido por ataques de uma forma diferente. Isso significa que o jogador é forçado a mudar constantemente o conjunto de habilidades Ativode Avril para enfrentar os inimigos e evitar que os medidores de saúde, um para cada forma, se esgotem. Em princípio, o sistema de combate Batora Lost Heaven funciona bem, mas não é sem falhas que vão além da simples falta de variedade em termos de habilidades ativas. O principal problema do jogo é a superabundância de elementos de interface durante as batalhas, o que torna quase impossível entender o que estamos enfrentando, especialmente se à nossa frente houver pequenas multidões. Cada inimigo, geralmente da cor ligada à sua forma, também possui um grande anel aos pés que leva a mesma cor e um indicador de saúde sempre da mesma cor, que também destaca seu nível. Como você pode imaginar facilmente, essa massa de informações é excessiva e muitas vezes vezes você tem a sensação de lutar contra um elemento da interface. Tanto que após duas execuções completas não temos memória das características de muitos oponentes.